Olha só, fala Carlão, continuo aqui na solenidade de posse do Antônio Júlio, aqui na Secretaria. Só tem prateleira de cima, Cesário Ramalho aqui do meu lado. Ô Cesário, você sabe que eu já vi em várias posses aqui, mas eu acho que eu nunca vi uma tão concorrida quanto essa aqui, viu rapaz? Olha, o Antônio Júlio merece ir. O que é bacana aqui é que nós temos um produtor rural, um fazendeiro, um homem que conhece a agricultura profundamente, está envolvido, nasceu lá na Sociedade Rural Brasileira, passou por lá, foi do Conselho, é do Conselho. Então, paulistano, agricultura paulista e brasileira, podem ter certeza. Aqui em São Paulo, nós estamos bem ancorados com um grande secretário. Não tenho a menor dúvida, a menor dúvida. Só vamos ver se ele vai fazer chover regularmente. Ele está precisando fazer chover, né? Vai fazer sim. Obrigado, viu querido? Um abraço para você e, olha, parabéns pelo trabalho que você fez lá no Egito. Espetacular, espetacular, Carlão. Porque você levou uma mensagem brasileira, uma mensagem do campo, meteu o seu inglês lá, foi bacané. Fiquei muito orgulhoso da minha dúvida, Carlão, da imprensa brasileira, de você, do seu trabalho lá. Que bacana. Parabéns, sucesso. Obrigado, viu querido? Volte sempre aqui no Fala Carlão. Um abração. É isso aí, Cesário Ramalho no Fala Carlão.